Mano, hoje aconteceu um negócio aqui em casa muito triste, algo tipo assim muito deplorável E na hora que o interfone tocou, quem que era? Era aquela morena que a gente fez uma trollagem nos vídeos anteriores Ela vinha aqui na frente pedindo pra mim diletar todos esses vídeos E eu tive que apagar Chegão, segura o bicho aí Vem cá rapaz, vem cá rapaz Vem cá irmão, vem cá E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa rapaziada Hoje eu não tô nada de boa Não tô nada de boa mesmo, por quê? Mano, hoje aconteceu um negócio aqui em casa muito triste Algo tipo assim muito deplorável Hoje eu tava aqui em casa e quando de repente o interfone tocou E na hora que o interfone tocou, quem que era? Era aquela morena que a gente fez uma trollagem nos vídeos anteriores Pra quem não sabe, eu conheci essa morena através de uma pegadinha Em que ela me deu um dinheiro comigo vestido de mendigo Eu achei que ela foi muito humilde nessa pegadinha Só que depois a gente descobriu que tipo, que ela era interesseira Inclusive a gente até levou ela pro namorado dela Porque ela tava dando em cima de mim falando que tava solteira E eu peguei e falei, não, não sou talarico Vou pegar ela e vou deixar lá na porta do namorado dela Eles que se resolvam Só que isso acabou me gerando muitos problemas Tipo, muitos mesmo, sabe galera? Ela veio aqui na frente pedindo pra mim deletar todos esses vídeos E eu tive que apagar Sim, eu tive que apagar Se você entrar aqui agora no meu canal Você vai procurar os vídeos Você não vai encontrar E se você for lá naquele site de estatísticas do YouTube Social Blake Você vai ver também que minhas views ficou até negativa, tá ligado? De tanto vídeo que eu tive que tirar Tudo por causa dela E hoje vocês vão entender o que que aconteceu Mano, eu não tô com muito papo Eu não tô com muita, tipo, vontade de falar Só peço a ajuda de vocês aqui na questão do like De se inscrever no canal Porque eu peço isso todo vídeo É muito importante pra mim a ajuda de vocês nessa parte Principalmente num momento de fraqueza igual esse Então, conto com a ajuda de vocês Se inscrevendo no canal Pra gente ver o que que nós pode fazer Agora, mano Sem mais delongas Vamos fazer o seguinte Vai pra parte aí, ó Que a gente foi lá encontrar com ela E conversar com ela Pra vocês verem o que que aconteceu Tá ligado? Se liga E aí? Tá achando que eu esqueci, né? Esqueci de você Desce aqui logo pra gente conversar Que eu vim conversar com você Mas desce rápido, tá? Porque o meu tempo é bem curto Você aqui de novo ficou com saudade Saudade de você? Não é possível Olha pra minha cara pra ver se eu tô com cara de quem tá com saudade de você Não tá? Você achou o que? Que eu ia vazar aquele dia Que eu não ia querer resolver mais a situação? Eu não sei, né? Que cão que late não morde, né? Fica falando Ah, é? Vamos ver se a hora que eu sair daqui Você vai tá com essa intenção Com essa Com essa mesma intenção de achar isso Mas você vê que isso aqui Você quer o que dessa vez? Meu, eu quero Que você apaga o vídeo Eu quero que você apague esse vídeo Você tá achando que eu tô de brincadeira, meu Você tá me prejudicando demais Eu não aguento mais essa história Não, entendeu? Ué, se você não aguenta mais Por que você não apaga o vídeo, então? Porque eu não consegui apagar Não tá dando pra apagar Meu, como você não conseguiu? Quem é que cuida do seu canal? É um... Quem é que cuida dessa palhaçada que você faz aí? Um menino lá de Minas Gerais É? É ele? É, é E você não tem acesso Não tem como você falar com ele Não tem como Sabe o que é o problema? O problema é que você gosta de zoar com a cara dos outros Só que você é acostumado com gente idiota Que não tá nem aí, né? Eu não tô acostumado a zoar com a cara de ninguém não, sabe? Você é acostumado com essas meninas aí que é interesseira É, eu tô acostumado a trolar amanhã interesseira Então, faz as coisas a todo custo Só que no meu caso não, sabe por quê? Porque elas não trabalham e não fazem nada a vida Isso é diferente de mim Porque eu trabalho Você trabalha? É, eu trabalho Inclusive você tá tomando o tempo do meu trabalho aqui Que essa palhaçada Não, não é quem veio aqui que você É o seguinte É, foi eu que vim aqui Foi eu que vim aqui Pra você pegar aquela porcaria E deletar aqui na minha frente É isso que eu quero Ó, os minutos tão correndo Que horas são agora? Deixa eu ver que horas são agora Já conversamos já sobre isso aí Já, entendeu? Então, não tem muito o que fazer não Tem, tem o que fazer É só você pegar e apagar Tem, tem Tem muita coisa pra fazer Seguir a vida normal aí, ó Entendeu? Para de querer dar mancada com quem tá contigo Eu vou seguir a minha vida normal A hora que você apagar essa palhaçada que você fez Enquanto você não apagar Eu não vou te dar sossego Eu não vou te dar sossego Você viu que a sua casa eu descobri rapidinho, né? Tá atrapalhando no que a sua vida? Tá atrapalhando Meu trabalho Meu emprego Com o risco de perder o emprego Se alguém me identifica, cara Se não me identificar até agora Vai identificar Queimação de cara Você acha o que? Que eu tô achando que eu sou atriz Por causa disso? Por causa daquela palhaçada? Eu não tô gostando dessa história Porque o contato que eu tive com você Foi pra te ajudar Foi pra isso Pra ajudar no que? Ah, e além disso Você tá ganhando dinheiro, né? Você tá ganhando dinheiro E eu tô aqui pagando de otário agora, né? Ajudar no que? Eu te ajudei Eu não ajudei você Lá com o mendigo Com o falso mendigo Você ajudou? Você provou sua honestidade aí No mundo aí Exatamente E agora eu tô fazendo papel de otário, né? Primeiro eu era Primeiro eu era humilde Aí agora eu sou a safada sem vergonha Barraqueira, né? Barraqueira Quer saber? Eu quero o que? Apague ponto final Não interessa se eu tenho motivo Ou se eu não tenho Tá, vou fazer o seguinte Vai conversar com o menininho Vai lá pegar o seu celular O seu note Fazer o que você quiser Que você vai pagar aqui na minha frente Eu vou chamar o menininho lá Que cuida por mim Meu, você tá com muita conversa Ô, Chicão Eu vou chamar meu primo de novo Você tá achando que eu tô sozinha aqui Chicão, chega aí, Chicão Pode chamar, pode chamar Você vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Você acha que eu tô à toa aqui? Você acha que eu voltei aqui à toa? Eu tô perdendo tempo de trabalho aqui à toa? Ele vai tirar o vídeo Mas você tem que ter calma, Chicão Ô, o negócio é o seguinte Eu tentei O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que eu tentei mais uma vez Conversar com ele Ele continua com a palhaçada dele Você vai pagar, irmão Ele tá achando que eu tô de brincadeira Já falei pra ela Que eu tô resolvendo isso aí, entendeu? Ela resolveu na porrada Não tô resolvendo na porrada não, entendeu? Falei pra ela que eu vou tirar E não vai tirar, entendeu? Não tem crise Só que ela tem que ter paciência Quer que tire na hora Não vai tirar agora? Você não vai tirar? Me dá só um tempinho Chicão, segura o bicho aí Vem cá, rapaz Segura que ele é folgado Vem cá, rapaz Vem cá, irmão Vem cá Vem cá, irmão Vem cá Isso Isso Não vai apagar? O que você tá fazendo? Você vai apagar isso aqui, cara Isso Isso mesmo, prima Olha aqui, ó Você vai apagar, irmão Tá bom, eu apago Vai apagar? Eu apago Prima Eu apago aqui, ó Solta Solta o machucado Ele aceitou, prima Vem cá Vem cá Prima, ele vai apagar Pronto Vai apagar Pronto, pronto Aí Você gosta assim? É assim que você gosta Que resolve a situação? É assim que a gente resolve Pronto, acabou Você gosta de carro? Eu vou apagar essa merda Você tá de feito Você gosta de carro? Eu vou apagar essa merda Você só me dê aqui Você gosta de carro? Não gosta? Você dá valor em carro? Você dá valor em dinheiro? Olha lá Olha a situação com o seu carro Todo jeito que você queria E agora você deleta Eu vou apagar e vou mandar a conta Agora você deleta Sabe por quê? Você é o tipo de cara Que dá valor em dinheiro Tá? Você dá valor só em dinheiro Em porcaria de carro Olha lá que lindo Que ficou o seu carro Adorei Ficou bom? Não ficou o seu carro? Vai dar uma voltinha Com as interesseiras Agora com o carro desse jeito E deleta na minha frente Que eu quero ver Tô deletando Você não tá vendo aqui? Você quer que faz o quê? Deleta Confere, prima? Conferi Pode deixar Dessa vez a gente não vai fazer Mais papel de otário É só assim que resolve a situação Enquanto eu tava educada Enquanto eu tava falando numa boa Você não quis resolver a situação Né? Você não quis Então agora Agora ficou do jeito que você gosta Pronto Já deletei isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Entra aqui no seu celular E procure aí Se você achar Quer olhar no seu eu, grandão? Olha aí Já que você tá curioso também? Olha aí Apagou sim Poderia ter Apagado Ótimo Eu queria ter resolvido Do meu jeito Que é na paz Você não quis, né? Já tá resolvido Já tá resolvido Então tchau Até nunca mais Valeu, valeu Nunca mais Nunca mais Rapaziada Mano, eu tô muito chateado Com o que aconteceu Tá ligado? Pescoço doendo um pouco Aqui ainda Tá ligado? O cara apertou muito Mano Apertou muito Tá ligado? E se vocês Verem o que ela fez Com o meu carro Ali na frente Vocês não vão acreditar Tá ligado? Vem aqui Vou mostrar Olha isso Rapaziada Olha o que Que ela fez Com o meu carro Mano Ela regaçou O carro Rapaziada Ela pichou tudo Mano Eu sinceramente Nem sei se isso aqui Deve sair Tomara que saia Eu não sei se aquela tinta Vai sair Ela regaçou o carro Tá ligado? O carro tá aqui Do lado de fora Logo hoje Que eu deixei o carro Do lado de fora Ela fez isso Porque aqui tá o carro Do meu editor Aqui tá o carro Da minha mãe E ali a moto Do meu amigo E por isso Eu acabei deixando o carro Na calçada Tá ligado? E mano Ela regaçou o meu carro E além de tudo Não sei nem Se me machucou Porque confesso pra vocês Que eu ainda tô de corpo quente Tô de sangue quente Tipo Não tô nem muito afim De fazer esse vídeo Sério mesmo Não tô muito afim De fazer esse vídeo Eu tinha até comentado Pra vocês anteriormente Que pensei em fazer um plano Contra eles e tal Só que mano Tô começando a desistir Porque vocês já devem Ter entrado aqui no canal Vocês procuraram os vídeos Vocês viram que eu tirei Os vídeos, sabe? E galera Tô bem triste, mano Tô bem desnorteado Assim, sabe? Só peço a ajuda de vocês Aí no like Desse vídeo Se inscreve no canal Vamos até 100 mil likes Aí ó Quem é novo Se inscreve aqui Porque não vai ser Esse tipo de coisa Que vai fazer eu parar Eu vou continuar trazendo Vídeo aqui pra vocês Diariamente Todos os dias Então a ajuda de vocês É muito bem-vinda Nesse momento Pra confortar o meu corpo Tá ligado? Então Contra com a ajuda de vocês aí Bom Por hoje é só Vamos encerrar esse vídeo Por aqui Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau